A edição de número 69 da Exposição Agropecuária de Goiás começou na sexta-feira com a abertura dos portões. Mas hoje pela manhã, o local recebeu autoridades do Estado e do Município para a abertura oficial do evento, que movimenta negócios de cifras milionárias. A abertura oficial contou com a presença do governador Marconi Perillo, do presidente da SGPA, Ricardo Iano, e de diversas autoridades. A 69ª Exposição Agropecuária deve atrair cerca de 800 mil visitantes e movimentar mais de 80 milhões de reais. A Exposição Agropecuária de Goiás é a principal festa que o Estado tem durante o ano todo. É a mais organizada, a mais bem planejada. É a vitrine do Estado em relação aos seus produtos primários, especialmente agrícolas e pecuários, e também uma grande vitrine para a apresentação de todas as tecnologias novas em relação a maquinários e também em relação aos avanços da genética. A principal mudança esse ano foi o reforço na segurança. No ano passado, uma briga que envolveu um policial armado acabou resultando na morte de um jovem de 20 anos. Para evitar que incidentes como esse aconteçam novamente, foi proibida a entrada de qualquer pessoa armada aqui dentro da pecuária. Além disso, os visitantes terão que passar por portas detectoras de metal como essa. Aqui dentro, quatro viaturas e 30 policiais fazem a segurança nos dias de show. A segurança é uma preocupação muito grande nossa para que o público venha divertir, venha participar e tenha condição de ir embora para casa com tranquilidade. O calendário de shows começou na sexta-feira e a pequena presença de público chamou a atenção. Além das diversas atrações, o público vai poder também visitar um museu da PUC Goiás, que sempre é parceira do evento. Toda a cultura do povo goiano é que nossa participação se fez de um modo muito decisivo na organização de objetos, na coleta de material, no estudo antropológico e na orientação e organização deste museu.